Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um tabule? Gente, pensa numa delícia, e o cheiro que tá aqui? Olha só, vamos fazer tabule hoje? Olha que delícia! Gente, isso fica maravilhoso, fica uma delícia mesmo, olha! Nosso tabule, fácil de fazer, rapidinho vocês fazem, rende que é uma beleza! Olha só! Ah, uma dica, eu não coloquei hortelã, porque aqui tem gente que não gosta de hortelã, mas se vocês quiserem colocar hortelã, vocês podem colocar, tá bom? Eu só coloquei salsinha, mas olha a delícia! Vamos pra receita do nosso tabule, fácil, rápido e delicioso? Então vamos pro nosso tabule? Deixa eu pegar uma colher. Olha, eu tô usando 125 ml de trigo pra quibe. Ó, isso aqui é o trigo que a gente faz quibe. Tá vendo? Então eu tô usando... Aquela xícara verde minha é 250 ml, essa aqui é meia xícara daquela. Essa é 125 ml, tá? É o que eu tô usando pra fazer aqui a medida. E a mesma medida eu vou fazer... Eu vou usar água fervendo. Ó, sobrou! Essa aqui é 240 ml, sobrou água, tá? É 125 ml de água. A mesma medida do trigo, vocês usam a mesma medida da água. Ó, vamos deixar isso aqui hidratar nessa água fervendo aqui, por uma meia hora. Daqui meia hora vai absorver toda essa água. Aí a gente vai fazer a nossa salada, o nosso tabule. Eu vou usar 150 ml de azeite, um tomate picadinho, salsinha, cebola picadinha, sal e pimenta. Ó, daqui meia hora eu volto. Isso aqui vai inchar, parece que é pouco, né? Mas ele incha, absorve toda essa água, assim a gente não precisa nem espremer. Então daqui meia hora eu volto. Olha, já hidratou. Olha, depois de meia hora ele fica assim, tá vendo? Ó, fica sequinho. Olha como que inchou. Viu como que ele incha? Fica sequinho, ó. Água quente, meia hora, fica assim. Sequinho, sem nada de água, sem precisar ficar espremendo. A tabule é uma salada. A gente come com alface. Eu gosto de comer isso aqui com arroz. Além do alface, também gosto de comer com arroz. Ó, nem parece que era só aquela meia xícara, né? Olha, olha o quanto que tem. Eu não tô fazendo muito por causa disso, porque ele rende. E aqui não é todo mundo que gosta. Então eu vou colocar a cebola picadinha. Isso aqui é uma delícia. Vocês já comeram? O tomate picadinho. A salsinha. Ó, é só misturar tudo. Essa xícara que eu falei pra vocês, que tem 250 ml. E eu usei essa aqui, que é meia xícara dessa. Que é 125 ml. Mas a mesma quantidade que vocês... Colocou uma xícara de chá, é uma xícara de água. Colocou duas, é duas de água. E mais azeite, né? O sal. Vou pegar uma pimentinha. Olha, eu vou usar pimenta. Molho de pimenta pronto. Mas pode ser pimenta do reino, o que vocês quiserem aí. Eu vou usar meio limão. Esse aqui é limão rosa, limão cravo. Pode ser qualquer limão. Também. Nossa, tá um cheiro aqui, gente do céu. Que delícia isso. Olha o cheiro. Se quiser pôr mais limão, pode pôr, tá? É a gosto. Limão, sal, pimenta. Olha como que fica nosso tabule. Nossa salada de trigo de quibe. Olha a delícia. Não fica uma delícia isso aqui? Gente, o cheiro que tá aqui. Nossa. Ó. É simples, tá vendo? Simples, fácil, é rapidinho. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. O nosso tabule. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, viu a receita e gostou, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe o vídeo. Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso tabule. Delicioso. Olha só. E o cheiro maravilhoso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.